Daniel, quando tu grava no estúdio, antigamente, porque que antigamente se fazia, até a velocidade se perdia, as músicas começavam mais devagar, terminavam mais rápido, todo mundo gravava, né, todo mundo junto, ia lá pra São Paulo, RCA e tal, 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 e gravava todo mundo junto, antigamente. Hoje, você chega no estúdio, confortavelmente, senta com teu violão, com a tua gaita, tu vai escutar, botou o fone e começa, o cara já fez lá toda a trilha sonora, vai, falta tu botar gaita, tu vai botar todos os arranjos, tal, 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 beleza. O cara da mesa vai fazer a mágica dele ali acontecer, que vai deixar lindo, mas, quando tu vai lá no The Campo e Alma, com o grupo inteiro, o pessoal sabe que não tem duas vezes, não dá pra repetir, é. Tchê, a gurizada faz o som acontecer a contento, eu recebo, não é, grandes nomes, de Regis, Marques, a César, a João Luiz, a Monarcas, que eles fazem o recorte daquela música, porque aquela música, tirando o chapéu pra Deus, do programa The Campo e Alma, ficou boa. A China atrevida no programa The Campo e Alma, ficou boa, porque áudio, não é só questão do vídeo, o áudio muito bom, os guris se puxaram, porque vai aparecer na televisão. Não tô dizendo que lá, daqui a pouco, não vai passar, ah, deu um errinho e volta, beleza, a gente volta, não tem problema, né, nós temos essa dinâmica no programa, porque é um programa gravado. Mas o pessoal se esmera tanto, bota tanta alma ali naquele negócio, que sai muito, muito melhor que a gente estar no CD. Quantas pessoas já me disseram, cara, por isso que foi, a gente entrou na história, teve a nossa produção, cara, vamos fazer o TikTok, o TikTok não, tem o TikTok também, mas vamos fazer o Spotify do The Campo e Alma com as músicas. Porque acontece, quando tu escuta a música no The Campo e Alma, escuta do CD, por exemplo, que não é ao vivo e é no CD gravado no estúdio, tu percebe nitidamente a diferença, como é que o pessoal imprime ali a energia e a alma naquele áudio. Então é muito bacana. Claro, a gente tem uma equipe de áudio que capta, assim, pra fazer um CD. Eu sempre digo, o pessoal termina, teve muito grupo pequeno, a gente não precisa citar, muito grupo pequeno que gravou, que chegou no final, nós podemos levar o áudio, nós queríamos, dá pra nós recortar pra fazer como clipe. Um clipe, às vezes, é 10, 12, 15 mil. Os caras pegavam aquela tira do programa pra fazer um clipe da sua música principal. Eu fico muito orgulhoso, cara, eu me emociono em falar porque eu sei o quanto é doído pra chegar nesse ponto. E aí tu entrega um produto pro cara, que ele olha assim e diz, meu Deus do céu, nem eles acreditam, tocar aquilo ali, bota os fones de ouvido no final da gravação, bota lá, escuta aquilo ali, e fico pasmo, cara. Dá pra fazer, dá, tranquilo, o programa é isso aqui, cara, tu gostou, pode lançar lá.